Mas a gente estava falando sobre o sul do Piauí, vamos agora para um assunto bem melhor. O terceiro episódio da série Piauí que dá gosto mostra a expansão e também os processos de colheita, mostra a limpeza das sementes, os silos, os testes, peneira das sementes, armazenamento e toda a distribuição que é realizada pelo Grupo Progresso. Piauí que dá gosto, oferecimento. Progresso Sementes, semear, cultivar, progredir. Sebastião Leal, nossa cidade, nosso orgulho. Campagro Agrícola, a empresa parceira do produtor. Estara, terra sul agrícola, evolução constante. Estamos agora na parte industrial, onde as sementes vêm após a colheita e passam por três processos. A limpeza, secagem e resfriamento. Muitos silos, né? Para a gente poder segregar. Como são muitas variedades de sementes, então a gente não pode ter mistura de variedades. Isso não pode acontecer aqui dentro. Então, por isso tem essa preocupação de ter vários silos, onde cada silo vão ter os materiais separados. Então, na hora de distribuir, tudo isso está lavado em conta, né? Para passar o melhor para quem está adquirido. Tanto que, por exemplo, nossos ERTVs, que são nossos vendedores, vamos dizer assim, né? Que são os responsáveis de vendas, são todos agrônomos. Então, no momento da venda, eles têm que prescrever para o comprador, para o produtor, o material mais adaptado à condição que o produtor tem na fazenda dele. Então, o nosso trabalho não termina quando a semente embarca. Nosso trabalho termina quando a semente nasce. Então, tem todo esse acompanhamento do plantio. Então, assim, são materiais, são toda soja, mas é muito específico. É muito específico. Tem que ter esse cuidado, esse zelo. E depois de todo esse processo, as sementes seguem para a câmara fria, onde ficam armazenadas para distribuição. Aqui há uma capacidade de armazenamento de mais de 1 milhão e 200 sacas de sementes. Aqui nas câmaras frias, é criado um verdadeiro microclima em meio ao cerrado piauiense, para garantir a qualidade dos produtos. E a fazenda Progresso precisou inovar com a instalação de placas solares de até 3 megawatts de potência. O que são essas bolsinhas? São amostras, justamente, do lote maior. Então, lá, aquela ensacadeira que você viu, o que acontece? Cada big bag que ela vai fazer, a ensacadeira tira uma pequena amostra. Aí, a gente deixa essas amostras na mesma condição do lote original, para que a gente possa fazer as repetições. Então, como não é feito o ensaio no laboratório uma única vez, e sim, durante todo o período, são tiradas as amostras e feitos para acompanhar como está a qualidade, então, aqui fica uma amostragem, ó. De como é que ele vai ficar, o produto final, né? Exato, exato. A semente está na mesma condição do lote dela. Então, como aqui eu tenho um pouquinho de cada bag, quando eu analiso essa semente, eu consigo afirmar que aquele lote está em uma determinada qualidade. Sim. Então, aqui, na verdade, é a mesma semente, só que em uma embalagemzinha menor. Um big bagzinho aqui, a gente chama de amostra canguru, né? Que ela fica coladinha no lote. Então, se o lote perder a qualidade, essa amostra ela vai perder, porque ela está na mesma condição climática, ela é a mesma semente, ela está, inclusive, na mesma embalagem, no mesmo tecido. Depois de separadas as amostras das sacas, uma parte vai para o laboratório, onde as sementes são submetidas a diversos testes em diferentes condições. Para ver a taxa de resistência do material fora do ambiente ideal. Tem um teste que a gente faz, que se chama envelhecimento acelerado. Esse teste, ele consiste em colocar a semente em uma situação de estresse. Onde a gente simula o quê? A gente simula um tempo de armazenamento, a gente simula uma condição inadequada que essa semente vai passar durante o período. Que é desde o momento de colheita até o momento de plantio, que vai ser mais, dependendo da região do Brasil, mas para o final do ano, mês de setembro, outubro, até dezembro e janeiro, que tem algumas regiões onde a gente entrega. Então, a gente faz, coloca essa semente nessa situação de estresse, onde a gente coloca ela em um ambiente de alta temperatura e umidade, a gente envelhece ela e, posteriormente, a gente vê como que ela se sobressai. Onde a gente faz testes tetrasóleo, envelhecimento acelerado, a germinação, tanto em laboratório, germinação em papel, quanto uma emergência em areia. Onde essa emergência em areia, a gente tenta simular as condições de campo. Após comprovada a qualidade, é a vez da equipe comercial entrar em ação. São eles que têm contato direto com os produtores e cuidam de toda a parte de distribuição. A gente faz entrega de semente para 13 estados no país. Desde a região ali do oeste do país, Rondônia, vindo para Minas Gerais até o norte, Roraima, Amapá. Então, a gente já atende três estados no país, para ter mais proximidade do cliente e acertar a entrega no tempo hábil que o produtor precisa. E agora para 2024, os planos são de expandir ainda mais esses centros de distribuição? Com certeza. A gente está saindo de cinco pontos de expedições, que são cinco pontos que são unidades de produção de semente e também de armazenagem. E estamos indo para 12 pontos de expedição. Onde desses 12, 10 são unidades produtivas de semente, onde também tem as câmeras frias. E dois são centros de distribuições que estão localizados em Romba da Grosso e em Rondônia. E amanhã nós vamos mostrar a relação entre o agro e sustentabilidade que existe dentro da Fazenda Progresso. Sebastião Leal, nossa cidade e nosso orgulho. Campagro Agrícola, a empresa parceira do produtor. Estara, terra sua agrícola, evolução constante. E amanhã nós vamos ver o agro e sustentabilidade.